Fala galera do Youtube, beleza? Nick B aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, essa vez trazendo pro canal mais um episódio louco de Game Dev Tycoon. Sim galera, e hoje mano, nossa, no episódio anterior nós tivemos uma grande decepção. A gente criou o pior jogo do mundo mano, eu tentei criar tipo o do zumbi lá que deu muita sorte. Porém mano, tipo todo mundo não gostou, aí eu fiquei, nossa, obrigado hein. Só que agora, nós vamos fazer muito sucesso. E mano, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Então agora, vamos criar um novo jogo. O tema, será medieval ou história alternativa? Eu tenho dúvida. Eu acho mano, que eu vou deixar o história alternativa, será? Hum, não, eu vou colocar casual. Casual? Então vai ser medieval. E o nome vai ser... É... A... Casa Branca. Nossa, melhor nome. Melhor nome esse. E vai ser pelo Tess. Próximo. Vai ser gráfico 2D. Sempre. Bom, tive um erro. A jogabilidade tem que ser boa. Como é casual mano, medieval. A história e a missão tem que ser boa. E aí, Guine mano, eu vou deixar média. E galera, eu vou precisar dar um corte aqui, rápido. E já volto. Voltei aqui galera. E bom. É diálogo. Mano, quando eu jogo casual, mano, tem um monte de diálogo. Inteligência artificial tem que ter. Design nos níveis nem tanto. Notizinhos 2 meses. O G64 será retirado do mercado. Caramba. G64 você tá ficando pra trás mesmo, hein? Não vou nem mais jogar jogo com você, mano. Será bom, né? É gráfico do nível, bem. Design do mundo, bem. Eu sou meio bosta. Mas não, mas como é medieval, o som tem que ser bom. Então, design do mundo, vou deixar meio assim. Conclui os erros. Ok, conclui. Certo. Por favor, fala que esse jogo foi bom pra minha vida. Sério, mano. Nunca te perdi nada. Lançar o jogo. Fala aí que o jogo fez sucesso. As primeiras avaliações, a casa não chegou. Fala que foi bom. Nossa, 4 ok, Stargames. 4, mano. 4. Vai, informa de game. Meu Deus. Pelo menos um, 5. 5. Faltou só um pouquinho, viu? Vai, 6, 6, por favor. 5. Tem seus momentos ao game. Ah, mano. Será que ninguém gostou da casa branca? Pesce. 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 O Warner não conseguiu apresentar uma alternativa de preço mais elevado e foi forçada a encerrar a produção do G64. A plataforma será retirada no mercado no início do próximo ano. Nossa, que triste. Pra pessoa que levou a falência. 18 mil menos 9 fãs. Menos 9 fãs. Caraca, tô perdendo fã. O G64 não é mais suportado. Você lançou 4 jogos para a plataforma e ganhou um total de 622 mil. Caraca. Tá. Tá, mano. Ninguém gostou muito da Casa Branca, não. Sério. Que triste. Pensei que todo mundo ia bombar. Menos 1. A Casa Branca está fora. Ela vendeu... Pelo menos vendeu mais do que o... Que o Zumbi Louco 2. Não vou querer gerar relatório, não. Contrato de serviço. Animação de louco, 24 mil. Perno por cima, 23 mil. Se for ativar de biblioteca. Tá. Aceitar contrato. Vamos ganhar 25 mil aqui. Contrato de serviço. Contrato de serviço. Dê exatamente o que queríamos. Vamos transferir 25 mil para sua conta. Certo. É... Bom, galera. Agora. Desculpa esse pariu aqui, mano. Bom. Agora, mano. Nós vamos... Hum... O que a gente pode fazer? Pesquisa. Novo tema. Hum... Mano. Desenvolvedor de jogos. Lei. O que tem a ver lei, mano? Lei. Eu vou colocar lei. Gente, a pesquisa. Vamos iniciar a pesquisa do lei. Pesquisa logo aí, meu filho. Certo. Você pesquisou um novo tema com sucesso, lei. Certo. Criar novo jogo. Escolher tema. Lei. Escolher gênero. Mano, se é lei... Tem que ter... Tem que ter... Deixa eu ver... Lei, mano. Tem que ter... Estratégia. Simulação. Vou colocar estratégia. Plataforma. PC. Hum... PC. Teste. Teste tá por último, mano. Será que eu compro o Game Link, não? PC. Vai ser no PC. Tá? E vai ser... Esse jogo da lei... Vai se chamar... É... É... Sobreviva. Para todos. Próximo. Já ficou 2D. E vamos lá. Hum... A jogabilidade tem que ser boa. A história não tão boa. A engine tem que ser boa. Tá. O diálogo não precisa tanto. Desagre nos últimos... A inteligência artificial tem que ter. Bom... O gráfico tem que ser bom. Som nem tanto. Zé grindo do mundo, sim. Para de coçar a cabeça, meu filho. Cria o jogo. Isso. Boa. Tira os erros. Concluir. Novo recorde. Boa. 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 Tão quase aprimorando de novo. Caramba, hein. As primeiras avaliações do jogo. Sobreviva. Não sei. Falou que foi muito. 7. Agradável. Stargames. Ai, 5 para cima. Obrigado, Deus. 8. Muito bom. Informa de Gamer. Obrigado. 6. Mostra potencial. Game Hero. Obrigado. 6. Poderia ter sido melhorar o Game. Mas e se é o Game? Não é, mano. Tem que ter alguma coisa nele. Bom, mas pelo menos recebemos um 8. É melhor do que todos os outros jogos. Bom, eu já tive jogos muito melhores. Por isso que eu estou tipo lançando bosta. A Vena anunciou que vai lançar um novo console em dois meses. O Vena Oasis. Vem com gráficos e som de 16 bits. Que prometem um novo tipo de experiência de jogo. A Vena disse no anúncio. O Oasis é um novo começo. Vai ser a gênese de uma nova geração de consoles. E acreditamos que fará muito bem ao mercado. Alguns dos jogos já anunciados para o console sugerem que ele vai apelar para um público mais adulto. Rank 18 foi que bom. 290 mil, 352 mil. Caraca, tá muito bem. 800 fãs, mano. Estou ganhando muito com esse jogo. Proposta. Descriptografar. Essa oferta é muito especial. Recentemente, nossos agentes conseguiram pegar e emprestar algumas informações de pesquisas. Que podem ser de seu interesse. Se eu estiver interessado, transfira 41 mil para o local de Uplink. Enfirmado, estaremos em contato com a gente. Bom, galera. Voltei aqui. Eu precisei fazer uma coisa. E bom, mano. Eu estou vendo que ele falou que é uma oferta muito especial. Como a gente está com muito dinheiro. A gente tem... A gente conseguiu bastante dinheiro com esse jogo. Vamos transferir o 41 mil para a conta. Descriptografar. Obrigado pelo negócio. Você conquistou comédia com sucesso. Foi comédia, quer dizer. Eu não entendi. Nossa, nós demos o 41 mil. Já estava conseguindo recuperar o dinheiro, mano. Caraca. Mano, vamos chegar a quase mil fãs. 400 mil. Aê, mano. Esse jogo foi muito sucedido. Hoje, o novo console vendo o Asus foi lançado pela Vena. Ok. 400 mil, mano. 900 fãs. Eu acho que vai sair do mercado. Jogo fora do mercado. Sobreviva. Está fora do mercado. Ele vendeu 41 mil. 93 unidades gerando 287 mil. Isso foi bom. Foi ótimo. Certo. Esse eu vou gerar relatório. Esse vale a pena. Nossa análise e pós-lançamento de sobreviver está completa. E obtivemos os seguintes resultados. 1. Lei e estratégia de uma combinação boa. 2. Parece que gráfico não é muito importante para esse tipo de jogo. Ah, eu coloquei. 3. Combinação. Gênero. Gênero. Plataforma. PC estratégia. Ótico. Obrigado. Agora. Ué, já geramos o... Vamos gerar um relatório do jogo agora, mano? Tá. É... Pesquisa. Não. Marketing não. Olha, podemos ver novos jogos. Caça. Nossa, eu vou ver esse. Caça. Caça vai ser top, mano. Iniciar pesquisa. Inicia pesquisa de caça, mano. Nossa, vai ser top. Você precisa de um novo tema com sucesso. Caça. Certo. Criar novo jogo. Escolher tema. Vai ser caça. O gênero vai ser RPG. É, mano. Eu nunca criei um jogo de RPG, eu acho. E o nome vai ser... Hum... A saga... A saga. A saga. A saga tá bom. Mano, olha... Hum... 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 Vamos fazer... Com... Hum... Com o PC também. RPG com PC é bom. Iniciar desenvolvimento. Nenhum eu. Que bom. Jogabilidade... Tem que ser boa. Como é RPG, mano... A história tem que ser boa. A Anguini nem tanto. Tá. Diálogo tem que ter muito. Em RPG que eu saiba tem muito diálogo. Inteligência artificial também. Pisagne dos níveis não precisa ter tanto. Dois erros. Até agora. Bom, gráfico não precisa ser tão bom. O som precisa ser muito bom. E o design... É, sei lá. Médio. Pronto com gráfico. Certo. Agora vamos... Resolver os erros e concluir. Novo recorde. Boa. Jogabilidade aprimorado. Aprimorado. Inteligência artificial. Gráfico aprimorado. Aê. Nível 3. Eu tô boa. Avaliação do jogo. A saga. Chegaram. 7. Bom jogo. Star Games. Obrigado. 7. Agradável. Informa de gamer. Obrigado. 8. Muito bom. Game Hero. Obrigado. 6. Eu gostei. All Games. O All Games gostou. 7, 7, 8, 6. Tá bom. Tá bom. Agora vamos ver. Como que vai ser, mano. Rank 29. 78 mil. Mil fãs. Aê. Conseguimos mil fãs. 500 mil. 500 mil. Mano. Tamo vendendo muito. Tamo vendendo muito, mano. Já, já vamos chegar a 1 milhão. 600 mil. 600 mil. Mano. Fãs. A gente tem mais de mil agora. Que bom, velho. Certo. A saga está fora do mercado. Ela vendeu 38.571 unidades. Gerou 270 mil vendas. Caramba. Conseguimos bastante vendas. Certo, mano. Bombou esse. Bombou. Vamos girar o relatório do jogo. Merece. Vou comer num bis aqui. Olha o análise do jogo. KCRPG é uma combinação boa. Sabia, mano. Sabia. 2. Parece que Designers do Mundo é muito importante para esse tipo de jogo. Acho que eu coloquei médio, mano. Tá. 3. Combinação gênero plataforma PC RPG boa. 4. Combinação plataforma público PC todos boa. Obrigado. Agora, mano. Estão quase com 600 mil. Ih. Hoje a gente fez. Sobreviva. A saga. Nossa. Olha. O melhor de todos foi o... O zumbi desgraçado. Foi o melhor. Tá. Não, mano. Mas a saga me deu muito lucro. A saga... Ó. O zumbi desgraçado me deu 195 mil de lucro. A saga me deu 239 mil de lucro, mano. Deu muito bom. O zumbi desgraçado me deu 25 mil de lucro. Agora... Vamos criar o último jogo. Vamos pesquisar... Vamos pesquisar... Vamos pesquisar... É... História. Hoje o Nivento anunciou... O muito antecipado sucessor... Do popular... Do popular... Popular... Nossa, eu leio errado, mano. Popular Console 10. Este é o maior console que já construímos. Ele vem com som... Gráfico de 16 bits. É simplesmente super... E é por isso que decidimos chamá-lo de Super 10. Fãs do mundo todo estavam esperando por este momento. E parece que eles não vão se decepcionar. Eu acho que eu vou comprar esse, hein? Você precisa de um 95 sucesso histórico. Tá. Criar o novo jogo... Vai ser... História... O gênero... Como é história... Pode ser de RPG também, né, mano? Ou não... Não... História... Simulação... Simulação também nunca... É... Vou deixar pra todos... E o nome... Vai ser... É... Nossa... A origem... O melhor nome... Escolher plataforma... Mano, o único que... Por enquanto eu tenho... PC... O banho que ele dá... Vai... Vamos começar... Tá... Tá... Jogabilidade... É... A origem... É... Simulação... Tem que ser boa... Mano... A história e a missão tem que ser maior que a jogabilidade... E a engine nem tanto... Tá certo... Tá certo... A gente com sua cabeça e faz o trabalho... Tá... Dialogo tem que ter bastante... Design dos níveis tem que ter... Mano... Todos nesse... Calma... Intergência artificial... Nenhum erro até agora hein galera... Isso me deu bem eu acho... O gráfico mano... Não precisa ser tão bom... Design do mundo... Tem que ser bom... O som... Nenhum erro... Notícias... Hoje o novo console super test foi lançado pela Nenhum... Erros... Tá... Concluir... Experiência... Novo recorde nos dois mano... Novo tema... Nova combinação... Oh... História aprimorado... Diálogo aprimorado... Aprimorado... Um monte de coisa aprimorada mano... Aprimorado... Lançar jogo... Vai ver a avaliação... A avaliação... As primeiras avaliações... Vamos ver... Seis... História e simulação... Uma última combinação... Stargames... Obrigado... Stargames... Quatro... Ok... Em forma de game... Quatro mano... Nossa... Cinco... Jogos de simulação funcionam bem com o PC... Seis... Poderam ter sido melhor... Alguém... Ah... Vai ser lascar alguém... Ah mano... Recebemos um quatro... Eu espero que... Que tenha sido bom... A origem... Rank 87... Ah mano... Assim... Não foi tão bom... Mas tá dando dinheiro... Tá dando dinheiro... Isso é bom... Mil e quatrocentos fãs já... Ah... Certo... Vamos chegar a 700 mil... Será? Não... A mídia está alvoroçada... Com as últimas notícias da conferência de entretenimento deste ano... Em um ano surpresa... Avone... Uma empresa conhecida por produtos eletrônicos em geral... Apresentou o protótipo de um console chamado Play System... Aparentemente... Avone tem colaborado com a Univento... Criadora dos amados e bestias de do console test e super test... Para desenvolver o que basicamente é o super test... Com a unidade de CD... Nossa mano... Este seria o primeiro console do mundo a usar a unidade de CD... Bom... Jornalistas de todo o mundo estão perplexos... Pois apenas um dia... Após Avone e Anivento anunciarem... Conjuntamente Play System na conferência de entretenimento... Acontece um desentendimento... A Univento anunciou que irá cancelar o projeto... E procurar desenvolver um novo console... Com uma aparência diferente... Rumores dizem que... O acordo de distribuição entre as empresas estava desfavorável... Para Univento... Que entregaria a maior parte do controle para Avone... Parece ser o fim do Play System... Ah mano... Que triste... A origem está fora do mercado... Ela vendeu 25.588 unidades... Gerando 179.000 em vendas... Até que vendeu bastante... 700.000... Gerar relatório... Mas eu achei que foi bom... Esse que eu criei... Relatório do jogo... 1. História e simulação é uma combinação ótima... 2. Parece que a enguina é razoavelmente importante para esse tipo de jogo... Vixe... Coloquei... Nada de enguina... 3. Parece que design no mundo não é muito importante para esse tipo de jogo... Nossa... Que bosta hein... 4. Combinação, gênero e plataforma... Precisa e simulação... Ótimo... 5. Combinação, tema, público e história... Todos... Ótimo... 5. 5. Em dois meses o Té será retirado do mercado... Tá mano... É... Contrato de serviços... Não... Pra que mano... Não estou precisando de nada... Que bom... É... E... Bom galera... É... Vamos criar outro jogo... Só que no próximo episódio né... Que a gente já criou... Já está há muitos minutos de vídeo... Então galera... Se vocês gostaram... Clique no gostei... Adicione os favoritos... Compartilhe em todas as redes sociais... Se vocês gostaram mais ainda... Se inscrevam no canal... E é isso... Valeu... Mano... E é sério... Deixa like... Pra caramba... Pra continuar... Valeu... Falou... E... Tchau...